Olá pessoal, sigam agora com as notícias desta terça-feira. Shai, de Elon Musk, planeja treinar a inteligência artificial mais poderosa do mundo em todos os aspectos ou utilizando o cluster de treinamento mais potente atualmente, o Memphis Supercluster é composto por 100.000 GPUs H-100 da NVIDIA. A companhia planeja concluir seu projeto até dezembro deste ano. No entanto, acredita-se que a Shai precisará de um modelo realmente inovador para se manter competitiva no mercado contra empresas como OpenAI, Anthropik, Google e Meta. As informações são do site VentureBeat. Starling solicita autorização à Anatel para adicionar 7,5 mil satélites na região do Brasil. Atualmente, a empresa possui permissão para operar 4,4 mil dispositivos. A agência está conduzindo uma consulta pública para avaliar a solicitação, incluindo possíveis interferências em outros serviços e garantia de que a exploração dos satélites não prejudique a camada de ozônio. As informações são do site Tecnoblog. Google volta atrás e decide manter suporte a cookies de terceiros no Chrome. A mudança, que estava prevista para o final deste ano após vários adiamentos, foi inicialmente anunciada em janeiro de 2020. Agora, a empresa planeja adotar uma estratégia que consiste em permitir que os usuários façam escolhas informadas sobre o uso dos cookies, com a opção de ajustar essas preferências a qualquer momento, mas não revelou mais detalhes sobre a funcionalidade. As informações são do site Nelvin. Deslizes de funcionários representam 54% das causas de ataques cibernéticos em empresas brasileiras. Segundo pesquisa, os motivos incluem o uso inadequado de sistemas e dispositivos, como acesso a sites não confiáveis e download de aplicativos maliciosos, além de ataques de phishing. Apesar disso, o Brasil apresenta uma taxa de aumento de ataques cibernéticos inferior a de outros países da região, como Colômbia, 58%, e México, 64%. As informações são do site SISO Advisor. LLM Open Source da Apple não consegue alcançar desempenho do modelo de linguagem compacto FII III da Microsoft, o DCLM-7B, de 7 bilhões de parâmetros. Obteve 63,7 pontos em testes de benchmarking da categoria MMLU, que avalia a capacidade da tecnologia em realizar múltiplas tarefas, enquanto o modelo da Microsoft obteve 69,9. Embora a Apple não tenha especificado qual versão do FII III foi utilizada na comparação, a pontuação sugere que tenha sido o FII III Mini, com 3,8 bilhões de parâmetros. As informações são do site Nelvin. Microsoft planeja aprimorar reprodução de vídeos embutidos em páginas para navegadores baseados em Choromium, atualmente, é de Chrome, por exemplo, apresentam problemas na execução de mídia incorporada, quando o conteúdo está inserido num reframe, que levam o áudio a tocar antes do vídeo ser carregado. A empresa propõe uma mudança que consiste em pausar a reprodução até que o elemento esteja completamente renderizado. A funcionalidade ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento. As informações são do site TechRadar. Pesquisadores desenvolvem técnica para aprimorar habilidades de raciocínio em robôs e a abordagem à ECOT, à Embodied Chain of FOT e Reazoning, é derivada do método ACOT e utilizado em LLMS, que divide a solução de problemas complexos em etapas, visando melhorar a capacidade de tomada de decisão e permitindo que as máquinas analisem o ambiente e as opções disponíveis ao realizar uma tarefa. Em testes, a abordagem aumentou em 28% o desempenho do OpenVLA, sistema criado pelo Google DeepMind para controle de robôs. As informações são do site VentureBit. Notícias extraídas da newsletter de Felipe Deschamps. Inscreva-se no link na descrição. Inscreva-se no canal.